Essa inauguração hoje tem um peso muito grande, porque junto com o patronal, com os senhores de Osasco, nós conseguimos realmente fazer um tripé que funciona. Um tripé onde está o representante classista laboral, que somos nós, o representante dos gestores e dos empregadores, que é os senhores, e vocês, que é o trabalhador da categoria, e é para isso que nós existimos. E é dessa forma, com esse tripé, que a gente chega no equilíbrio, para fazer as coisas acontecerem e trazer qualificação para Osasco, porque estar qualificado para o mercado de trabalho é isso, é entender o equilíbrio desse tripé. E é por isso que nós estamos hoje aqui com essa conquista tão fantástica. Nós estamos aqui juntamente, como bem disse a nossa senhora jornalista, somos uma equipe, esse tripé é muito importante, porque vocês vão trabalhar conosco, esse curso de capacitação vão trazer vocês para os nossos empresários estarem juntos. Então, muito importante esse curso. E os senhores Osasco, como a gente já sabe, de longa data, muito parceiro do Sintorespe, estamos à disposição. Em tão pouco tempo, a gente conseguiu, com o apoio da nossa diretoria, está aqui o senhor de Mundo, que é o responsável por obras, que nos deu esse grande apoio. Nós temos também o arquiteto Otávio, que abraçou também a causa, e vemos junto a diretoria executiva, está aqui o Valdir também representando, que acreditaram no trabalho. E tudo isso foi possível, porque nós temos aqui em Osasco uma equipe de ouro, porque não se incomodaram com o pó, não se incomodaram com entre e sai de imóveis, é bagunça, e apoiaram de coração. Então, vamos nesse empenho, com o apoio do Patronal, a gente vai avançar. Eu tenho aqui comigo um braço direito, o Sotacílio, que acabou de sair também para a audiência, José Ivan, que é o abençoado, que está ali no cantinho, que é o diretor. Na minha ausência, o abençoado vai estar aí para auxiliar vocês no que for preciso. Nós estamos aqui. Isso aqui é a casa de vocês, é a contribuição que vocês depositam no sindicato. Aproveitem bastante esse curso, tirem cada suorzinho dos professores que estão aqui para ensinar. E aprendam, porque eu digo certo, não tem coisa melhor de você chegar em sua casa, num dia de sábado e domingo, fazer uma comida que você aprendeu com o professor. Então, isso é bom. Hoje, vocês estão comendo aqui, o que eu vou fazer? Porque eu aprendi na escola, aparecendo no monitor, no Centro Erespi. O maior sindicato da América Latina no seu segmento, é o Centro Erespi. Então, esse merece todo o respeito. Para mim, é uma honra, né, estar fazendo esse curso aqui na Centro Erespi. Porque tanto meu pai, como a minha mãe, fazem tratamento, né. Minha irmã agora também faz tratamentos aqui. E para mim, é uma honra poder fazer esse curso. E eu gostaria de deixar uma frase que eu sempre uso. Nunca desista de seus sonhos, porque um dia ele poderá se tornar realidade. E eu gostaria de deixar um dia.